Fala galera, aqui quem fala é Arthur trazendo mais um vídeo pro canal, bom galera, vocês vivem me perguntando Ô Arthur, como é, tipo, o que faz que você grava seus vídeos? É esse daqui ó, um V e um D, recorte, tá galera? Aí pra ficar, tipo, o meu quadrado, uma foto minha, é só, oi, tão me vendo? Você aperta meio que um espelhinho que tem um olho, tá ligado? Bom galera, hoje o vídeo vai ser de Brawl Stars, tá? Vai ser um vídeo de Brawl Stars, exatamente É Minha Olha, isso daqui é meu dedo, então eu deixo pra jogar Peraí Ah, é aqui na cama, né? Tranquilo Minha lista, eu botei, eu botei ela com poder estrela É, deixa eu pedir isso Peraí Peraí Se eu falar aqui pra ele, eu tô gravando um vídeo Peraí Tô Gravando Let's do this Tô gravando um Vídeo Vamos ver o que ele vai responder, porque ele não sabe que eu tenho um canal no YouTube Ele não sabe agora que eu tenho um canal no YouTube Vamos ver o que ele vai responder Deixa eu ver Ele tá estrangeiro, né? Ele tá estrangeiro Eles vão me engastar, gente Peraí A gente tá perguntando se ele pode participar do vídeo Ele tá entendendo Ele tá entendendo Ele tá entendendo Ele tá entendendo Vamos lá, Vecamigão Ah, então é assim, né? Acho que eu vou pedir o albácio, né? Nossa, eu acho que eu vou pedir o albácio. Ah, eu vou pedir o albácio. Ele foi morto, morreu, morreu. Ai! O que foi esse, meu? Eu não sei a coisa que tem o albácio aqui. Sabia. Acho que é. E aí, eu vou pedir o albácio. 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 Aí, Miguel, você não tá com a rapa?